Bom dia, tudo bom? Eu sou a Ariana Tenório, essa é a Ariana Tenório Correio, minha filhota do meio. Estou gravando esse vídeo para mostrar aqui a minha caixa que chegou da semana 30, da vitrine 8. Então no último pedido, no penúltimo, eu fiz e veio o Turbo Chef. Como vocês sabem, eu estou fazendo o nome da minha mãe. Então veio o Turbo Chef. Como eu já tenho o Turbo Chef, lindo né minha gente? Perfeito. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer com que eu sorteio para as minhas clientes que sempre compram, está sempre comigo. Então vai ser um sorteio, um presente, vamos dizer, porque o preço dele é 200 e um pouquinho. Então eu vou fazer, vou sortear para as minhas clientes que estão sempre comigo, comprando em todas as revistas. Todas as que eu coloco, elas sempre cobram. Então boa sorte para quem adquiriu o seu Turbo Chef. Viu gente? Beijo, bom dia. Tchau.